Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Pará realiza a semana de combate ao tráfico de drogas. Serviço de telefonia representa 20% das reclamações dos consumidores. Os cuidados com a saúde durante o mês de julho. E no quadro de economia vamos saber com Pedro Loureiro como cortar gastos e sair do endividamento. Hoje é terça-feira, 23 de junho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Na próxima sexta-feira é comemorado o Dia Internacional de Luta contra o Uso e o Tráfico de Drogas. No estado do Pará foi instituída por lei a Semana Paraense sobre Drogas marcada por diversos eventos aqui na capital. A abertura aconteceu na tarde de ontem na sede da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. O evento contou com a presença de representantes dos poderes legislativo, executivo e judiciário a fim de que o Conselho Estadual sobre Drogas do Pará, o CONED, apresentasse propostas sobre o enfrentamento às drogas. O Dia Mundial de Combate às Drogas instituído pela ONU é o dia 26 de junho e o Pará criou através de lei a Semana Paraense sobre Drogas para dar oportunidade para que todos os segmentos públicos e do terceiro setor pudessem fazer eventos para chamar a atenção das autoridades, da sociedade com relação ao enfrentamento às drogas. As propostas foram produzidas pela sociedade com a participação de técnicos do CONED através das câmaras especializadas, foram debatidas. E um dos nossos objetivos ao lançar essa proposta é entregar nas mãos do poder executivo, legislativo, judiciário e do Ministério Público, propostas que possam servir para o enfrentamento às drogas, a atualização da política sobre drogas. Essa é uma das missões do CONED, é propor as políticas públicas. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, o mundo tem pelo menos 200 milhões de usuários de drogas. Desse total, cerca de 40 milhões são dependentes químicos. O Pará não tem estatísticas sobre o tráfico de drogas e nem sobre o consumo aqui no Estado, o que dificulta a elaboração de políticas públicas, por exemplo, de enfrentamento às drogas. E o incentivo à pesquisa é uma das propostas do CONED Pará. Posso citar duas propostas que me chamaram muita atenção, que é a criação do Observatório sobre Drogas, em parceria com a UEPA, que já está sendo articulado, que é uma necessidade, porque quando vai se fazer um projeto não se tem uma pesquisa atualizada, seja ela quantitativa ou qualitativa. A outra proposta é a que nós temos levantado essa bandeira, é a implantação dos conselhos municipais sobre drogas, com apoio das prefeituras, com apoio dos governantes, com apoio do Ministério Público, do Poder Judiciário, enfim. Nós precisamos implantar em todo esse Estado conselhos municipais sobre drogas para que os municípios e os seus munícipes produzam a sua política dentro da sua realidade. Vanderlei começou a usar drogas aos 7 anos de idade, quando teve seu primeiro coma alcoólico. Aos 11 teve uma overdose. Hoje tem 48 anos e está sem usar drogas há cerca de 12 meses. Para ele, não há benefício no consumo. Tive dificuldade, porque no tempo que eu comecei, não tinha esses tratamentos. E depois de muito tempo, a minha esposa que viu na internet o tratamento, mas como todo adicto, sempre diz que não é doido, que não precisa. No início eu achava que eu não precisava e falava que eu não ia. Eu tive que passar quatro anos indo para o CAPES. Hoje em dia eu vou fazer um ano limpo, mas durante esse tempo é recaída, recaída, recaída. Mas graças a Deus, hoje em dia eu estou bem aqui só. A gente não ganha nada com a droga, né? A droga a gente nunca empata, a droga a gente só perde. Nunca ganha, nunca empata, só perde. E o caminho que a gente tem daqui, se estiver usando droga, vai estar no submundo mesmo do crime, é a morte, então cadeia, cara. As drogas são um problema social que adoecem não só os usuários, mas a família toda. Para conscientizar as pessoas, uma série de eventos acontecerão nos próximos dias. Na quarta-feira, dia 24 de junho, acontece o Seminário Intersetorial de Políticas sobre Drogas com oficinas na Escola de Governança Pública do Estado do Pará. Na quinta-feira, acontece o encontro de líderes de comunidades terapêuticas em um hotel de Belém. Também haverá uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado. Sexta-feira, é a posse do Conselho Municipal sobre Drogas. Sábado, acontece o torneio de futebol entre comunidades terapêuticas. No domingo, acontece uma ação social em Ananindeua. E agora nós vamos falar sobre economia. Segundo o Diaese, o setor do comércio teve mais demissões do que contratações pelo quarto mês seguido, em 2015. O levantamento que foi divulgado hoje é referente ao mês de maio. Segundo o estudo, foram 7.092 contratações contra 7.517 demissões, deixando um saldo negativo de 425 postos de trabalho. Segundo a pesquisa do Diaese, tanto o comércio de varejo quanto o atacado tiveram queda na geração de empregos formais. Muitas escolas cobram taxas extras em atividades como festas comemorativas e passeios. Mas os pais devem ficar atentos a cobranças além da mensalidade. Quem tem mais informações é Tamila Almeida. Marcos, para falar sobre esses gastos extras que muitos pais têm nas escolas dos filhos, está aqui ao meu lado o advogado das relações de consumo, Wilton Moreira Filho. Wilton, obrigado por conversar conosco. Primeiro, eu queria saber de que maneira os pais devem ficar atentos com esses gastos extras cobrados para não serem prejudicados financeiramente. Tamila, o que você faz referência é verdade. Há décadas, décadas, vem acontecendo esta postura das escolas particulares de montarem verdadeiros estoques, ou se a gente for levar por um termo bem familiar, as despensas deles, da escola particular, às custas dos pais ou responsáveis pelo aluno, pelos alunos. Já temos uma lei que está em vigor, a Lei 12.886 de 2013, onde especificamente veda o pedido das escolas aos pais do material chamado coletivo. Não estão contemplados nesta proibição aquelas listas, não estão contempladas, melhor dizendo, aquelas listas extras que você fez referência para festa junina, para dia dos pais, dia das mães. Não é para entrar nessa, não é para aceitar pacificamente isto. Tem que demandar os órgãos de defesa do consumidor. Wilton, agora, essas festinhas comemorativas, junina, dia das mães, elas devem ser gratuitas para os alunos? Ou, por exemplo, se essa taxa vier cobrada, ela, na mensalidade, por exemplo, e tem que ser avisada para os pais, né? É, em relação às festas juninas, dia dos pais, dia das mães, Natal, quando a escola se propõe a fazer isso, não pode, primeiro, não pode fazer as custas dos pais ou responsáveis pelos alunos daquela escola. Agora, pode vir já, já pode vir um valor X, já pode vir embutido na mensalidade, mas desde que os pais ou responsáveis sejam cientificados por isso. Não significa também que, dada a ciência aos pais ou aos responsáveis dos alunos, que é passível de aceitação. Não, pode se discutir, porque há escolas que cobram ingressos do próprio corpo dissente, dos próprios alunos daquela escola. Então, esta postura é, sim, uma prática comercial abusiva. Agora, Wilton, se os pais se sentirem prejudicados, onde eles podem recorrer? Nós temos vários órgãos de defesa do consumidor, temos a própria Comissão de Defesa e Consumidor da OAB, Pará, temos o Ministério Público do Consumidor, o Ministério Público, porque essa postura ofende uma coletividade de interesses, e os próprios órgãos que regem a prestação de serviços educacionais, o Ministério da Educação e Cultura, o MEC, o Conselho Estadual de Educação, que tem ingerência sobre as escolas particulares. Wilton, agora as escolas podem também ser penalizadas, caso não cumpra a lei, ou até mesmo essa questão das taxas extras, né? As escolas violando, contrariando, indo de encontro às vedações da lei, claro que elas estão sujeitas, sim. O PROCON, por exemplo, ele pode, de acordo com a demanda de uma reclamação, de uma queixa feita por um consumidor, um grupo de consumidores, ele abre um processo administrativo contra a escola. Ele pode ser sujeito a pagar uma multa, e a multa é vultosa. A multa é vultosa. Tá certo, então, obrigada mesmo pelas suas informações. Marcos, é com você.